Passo a chamar o conjunto dos itens 34 a 67, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela resolução normativa 468-2011. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 25 de janeiro. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Não, é o bloco, né? Perdão, é o bloco. Então vamos lá, a leitura aqui dos... Não, a gente não precisa chamar, só. Gostaria de questionar se um dos diretores, a procuradoria ou algum interessado gostaria de solicitar a votação em separado, não pedi destaque de algum dos itens colocados no bloco. Não. Não, não tem solicitação. Nesse caso, então, eu submeto a aprovação dos diretores, as propostas de voto que estão, como já relatado, já colocado na nossa página na internet desde a última quarta-feira. Então, encaminho o voto favorável, conforme consignado em cada item, que vai do item 34 ao item 67 desta pauta. Eu voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens. O bloco é só uma questão de... É para cada relator? Eu achei que era o bloco todo. É todo o bloco. É todo o bloco. É o bloco todo. Tá bom, então eu estou votando agora... Quem é o outro bloco é do Julião? Eu voto com o relator. É. Eu voto também aprovando todas as propostas colocadas na nossa página. Então, a editoria decidiu aprovar, de acordo com cada uma das propostas de voto colocadas na nossa página na internet, todos os processos relacionados, dos itens 34 a qual? 67. 67 da nossa pauta. Com esse item, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. E com boa tarde, encerraram. Acabamos cedo. E com boa tarde, encerraram.